Abertura . . . Fábio Cacias, dois pontos mais, um pega, obrigando o técnico. A verdade não tinha o 5, né? A bola de 3, o Drégois! Gol! Fábio Cacias, bola de 3! É, Gol Gradaque do Pinheiro foi para a hora, velho! É, Gol Gradaque do Pinheiro foi para a hora, velho! Ele fez muito minha vida! Trabalhou com o Cibolini para a gravada. Sensacional, Cibolini. Tem uma olvida para baixo contra a marcação do Lepo. Muito mais forte. Isso não agimenta. Tem que deixar o espaço para o imenso. A gente vai ficar fora do Cibolini de 3. Cai a bola de 3. A assistência da marcação. Trabalhando, está sendo assistência com o Jimé. Dois pontos mais frentes. Vai para a bandeja. Vai para a bandeja. Lucas Gia de longe. Ganha a bola de 3 do Lucas Gia. Piero. Bola fácil para o meio. Bola fácil para o Vigue. Bola fácil para o Vigue. Chorou e caiu. A adversária. Quem tem de irá contra o adversário. Foi para o Vigue. Saiu a cruz para fazer o banque. Trabalha bem ali. Os negócios de 3. Cai. E agora. Foi para o Vigue. Arremesso. A bola rodou e caiu. Bola de 3 do Lucas Gia. Bola de 3. Cai a bola de 3. A caça é o que você vai gravar com a sua. Vem no corpo. Foi para o Vigue. Foi para o Vigue. Bola de 3. Bola de 3. Vai para o Vigue. Vai para a bandeja gravada. Grava. Bola do Vigue 22. O cara vai ficar com o Vigue. O que você vai gravar com o Vigue. O goleiro vai para o arremesso. Passa o Vigue. Bola de 3 do time. Vai achar espaço. Bate para cima. Assistência com o Simbolini. Sensacional. A ponte aérea 2. Poucos mais quarenta. A bola de 3. A bola de 3. A bola de 3. Foi para a bandeja. Vai a bola do Vigue. Vai achar espaço. Vai achar espaço. Vai achar espaço. Alexei bateu para cima. Foi para a bola. Abate para o Simbolini. Caiu o arremesso do Simbolini. Ele começou. Deu a falta. Isaac. Boa a bola. Embaixo com o Vigue. Foi para o arremesso. Vamos ver já do Vigue. Dois. O Vigue para o Vigue. Ele é o tolo de metade do freio. É com o ataque para o time sozinho. Para a bandeja. Porca. Fundo da Tio. Isaac vem da Pente Vermelho. Alves. Dois. Vai esclarecer happy a muitas vezes. O team rebote. Leio bate o mundo. Começa. Tem um pouco de dando o Zapp. Foi para a bandeja. Da Bênis. Vai. Para a bola. Porque Isaac. Isaac com o Sebolini. Cortou a marcada. O partido para cima foi para o Eugênio. E o gol! E o gol! O partido do Gapô, o gol no governo de Beristar, o gol em que o Alacão tentaram arremetar. Gol! 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 Sensacional! Está crescendo! Bateu ali no alfim, foi para o arremesso! Gol!